Esses dias eu tava de bobeira conversando com minha amiga comendo japonês e tal e eu tava contando pra ela o quanto eu tinha mudado nesses últimos meses e o quanto isso me incomodava, porque minhas amigas, as pessoas que estavam ao meu redor falavam que eu tinha mudado a minha essência, que eu não era a mesma pessoa e eu comecei a pensar, caramba, como assim, o que que está acontecendo comigo, cara? Me sinto tão diferente e tudo mais. E ela virou pra mim e falou a seguinte frase Letícia, só não muda quem tá morto, cara? E eu parei pra pensar e pensar e falei Quer saber? Isso é muito verdade. Por muitos e muitos anos a gente carrega atitudes repetitivas ou gosto por alguma coisa e desejo por outras que acabam caracterizando muito a nossa personalidade e diz muito sobre o que a gente é. E até mesmo a gente demora a aceitar que a gente vem mudando, sabe? Aos poucos, quando a gente vai percebendo que toda sexta-feira ia pra balada e curtia e de repente você começa a perceber que uma sexta-feira comendo pipoca e assistindo Netflix é muito mais gostosa do que ir pra uma balada. E aí você para e pensa, caramba, será que nesses anos que eu passei toda sexta-feira indo pra balada eu era infeliz? Ou agora que eu amo Netflix, será que eu tô em depressão? Ou, ai, alguma coisa do tipo? E a resposta pra essa pergunta cabulosa é muito simples. Não, cara! Você não tá em depressão, você não mudou a sua essência, nem a sua personalidade, nem deixou de ser quem você é, porque você mudou de preferência por algum tipo de coisa num determinado momento da sua vida. Nós, seres humanos, podemos mudar nossas preferências, nossos hábitos, nossos desejos no decorrer de toda a vida. Isso não tem nada a ver com personalidades, como dizem muito, com o momento que você vive e com as coisas novas que você vive também. Nem tudo que você achava legal ontem você vai achar legal hoje. E isso também não quer dizer que o que você acha legal hoje você vai achar pro resto da sua vida. Hoje você ama Netflix com pipoca na sexta-feira à noite, mas pode ser que daqui a um tempo você volte a amar a balada. E pode ter certeza que o seu ingresso VIP vai estar ali te esperando. As pessoas não podem te julgar por um novo estilo de vida que você leva, porque você precisa buscar a sua felicidade em cada momento da sua vida, sabe? Você precisa buscar coisas novas para se conhecer melhor. E talvez agora o seu momento é ficar à frente do computador assistindo Netflix porque você se sente tão bem com você mesma que você não quer fazer mais nada e o problema é seu, sabe? Ninguém tem nada a ver com isso. Uma vez eu tava conversando com um garoto e ele virou pra mim e falou bem assim Você acredita que eu namorei por anos e nunca dei um buquê de flores? E eu parei pra pensar que eu também namorei por anos e nunca ganhei um buquê de flores, mas eu nunca ganhei um buquê de flores porque eu sempre achei a coisa mais brega do mundo. Será que é porque eu estou triste, abatida ou algo do tipo? Não, cara, porque hoje eu vejo importância numa atitude de um cara dar um buquê de flores pra mulher e antigamente eu não via. Seja pelas minhas preferências, seja pela minha maturidade, seja pelo meu momento, não interessa, cara. Não interessa, o problema é meu. O fato mais legal disso tudo é que se você está aberto a mudanças na sua vida, isso é muito importante porque você acaba conhecendo um lado seu que você não conhecia, sabe? Você sempre pagou de uma coisa que às vezes você nem é. Então você se permitir a mudar, a estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes ou até mesmo estar sozinho faz você se conhecer mais do que você mesmo. E as pessoas que acham que a sua personalidade mudou por causa disso, no mínimo elas não te conhecem e no mínimo elas nunca mudaram pra entender que você precisa buscar a sua felicidade no momento que você vive. Você precisa eternizar o presente. Então não adianta você pensar que, ai meu Deus, será que se eu ficar em casa hoje eu vou perder os meus amigos porque eles saíram? Porra, se você perdeu os seus amigos por causa disso, viva sem amigos que você vai ser muito mais feliz. Pode ter certeza que muitos dos meus pensamentos nos vídeos iniciais do meu canal não tem nada a ver com o que eu penso hoje. Quando eu comecei o meu canal, sei lá, eu tinha 20, 21 anos, hoje eu tenho 24, a minha cabeça mudou muito, os meus sentimentos mudaram, minhas preferências mudaram, o meu jeito de ver o mundo mudou. Então isso é super natural, esteja aberto a mudança sempre! Se você, assim como eu, sente que você mudou, deixa aqui nos comentários o que foi que você mudou. Em mim não foi muita coisa não, tá? Eu continuo xingando, sendo grossa. Mentira, deixa aqui nos comentários, se inscreva no meu canal e um beijo! Tchau! Tchau!